É, sem teu amor me sinto fraco e fico triste Ficar sem graça é essa aventura de viver Com teu amor me sinto forte e preparado Radiomania Pra reencarar tudo que possa acontecer Especial Com teu amor vou caminhando sem destino Vendo sozinho no meio da multidão Com teu amor quero viver intensamente Cada momento escoque em minhas mãos Vai Sem teu amor tudo é tão vazio Sem teu amor dor e lamentação Com teu amor chego no paraíso Faz mais amor comigo Toda do meu coração Coração Vai que o amor... Vendo sozinho no meio da multidão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau